O brasileiro hoje é roubado de todos os lados. Como se não bastasse a turma do andar de cima, há muita gente de menor patente que também anda se dedicando cada vez mais à arte de enganar as pessoas. Uma arte, claro, que não merece nenhum aplauso. Não se julgue tão inteligente, esperto e coisa e tal. A verdade é que ninguém está imune aos golpes que passaram a surgir com a expansão da internet. Há uma multidão que tem chorado lágrimas de fel por ter sido enganada em uma dessas maracutaias. Posso dizer que sou um felizardo por não ter sido ainda ludibriado por um desses malandros das redes sociais. Não atendo nenhum número desconhecido, ainda mais se for de fora. Se o Papa envolver dinheiro, só acredito naquilo que me seja passado de viva voz. Nada de textinho de WhatsApp, não. Repassar dados pessoais sem ter certeza de quem os está recebendo? Falando em canto da sereia, um dos maiores motivos das pessoas caírem em golpes pela internet é acreditar em oportunidades imperdíveis que aparecem de repente como o carro que está sendo oferecido por um preço muito abaixo do normal, uma viagem dos sonhos gastando quase nada, emprego com salário de mil reais por dia. Há quem creia, porque o que não falta aos golpistas é boa lábia e boas estratégias. E se a oferta de benefícios e vantagens não funciona, os criminosos não têm vergonha em apelar para os nossos sentimentos. Às vezes fingem se passar por um amigo ou parente em situação de aperto. Testam nossa compaixão. E nesses casos, sempre há um pedido de dinheiro. Aí é hora de ligar o sinal de alerta. É incrível a quantidade de pessoas que caem nesse tipo de conversa, mesmo sabendo-se de tantos que foram e continuam sendo enganados por ele. Se as ruas das cidades do Brasil falassem, ficaríamos atordoados em saber quantos andam para lá e para cá, soltos como passarinhos na floresta, prestes a aplicar o próximo golpe. O crime de estelionato é considerado de menor poder ofensivo. E por isso, não prever penas altas de prisão. Muito pelo contrário. Assim, devemos ter em mente que convivemos lado a lado com criminosos todos os dias. Em um mundo assim, não há outro recurso, se não exercitar mais a fundo a nossa mineirice. E isso se resume a uma palavra. Desconfiar. Porque você sabe, estamos por nossa casa. Legenda por Sônia Ruberti